Estamos aqui felizes de novo para colocar o trabalho que a gente realiza e vai principalmente realizar durante essa semana agora, Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual. É um momento que todas as APAIs do Brasil se unem, um momento de reflexão, de estudo, de atividades comemorativas, para mostrar para a sociedade, para os alunos, qual é a finalidade dessas instituições, dessa associação que existe no Brasil todo, do trabalho desenvolvido em prol da pessoa com deficiência e sua família. Isso. Em termos de Lagoa Vermelha, o que foi organizado, programado? Na verdade, várias atividades foram... Não programamos atividades diárias em função da janta que envolve todo o grupo, na verdade. E que exigiu todo um grande trabalho. Exatamente. Então, a gente convoca toda a comunidade para ir na janta. A janta já faz parte da programação? Nos anos anteriores, ela era realizada no mês de julho, na data de aniversário dos 39 anos da APAI, mesmo de fundação, mas devido a alguns problemas particulares de organização, então a gente optou a fazer nessa Semana da Pessoa com Deficiência. Nós começamos agora, quarta-feira, dia 21, com as nossas atividades. Nesse dia foi planejada uma atividade interna de reflexão com os nossos alunos, porque esse tema também foi discutido no ano passado. Então, a gente fez reuniões com a família, com os próprios alunos. E esse ano, então, a gente vai retomar e colocar para os alunos o que é significado desse tema. A gente percebe que, mesmo com o trabalho que principalmente a assistente social faz, de orientação, de acompanhamento, e a psicóloga também, muitas famílias ainda precisam de muita orientação, de muito amparo, de muita acolhida para que eles tenham acesso às políticas públicas que estão aí. Então, não é fácil, não é, Flávia? Então, a nossa equipe lá está sempre ajudando, está sempre encaminhando, está acompanhando também, que é importante, porque senão a gente não vê, assim, muito, alguma dificuldade nos resultados que a gente quer também, né? Quinta-feira, então, nós sempre também é uma atividade tradicional. Agora, na quarta-feira, abertura às nove horas. Nove horas na entidade. É, nós vamos envolver os alunos da PAI, né? Explicar por que que existe a PAI, qual é a função da PAI, né? Os direitos que eles têm, como é que eles têm que se comportar perante a sociedade, buscar os seus direitos, né? E, claro, assim, tem sempre a parte dos deveres também, né? Que essa parte a gente, assim, acha importante que eles saibam também, né? Porque a vida, a gente sabe, assim, que não é só direitos, direitos, né? Eles têm deveres também. Exatamente. Então, a gente vai focar nesse tema com uma discussão interna com os alunos.